Vamos falar de um outro tipo de oportunidade com a nova oferta de cursos para a medicina na faculdade Uninasal, que está com turmas abertas para um dos cursos de graduação, que é um dos mais procurados e também um dos cursos mais concorridos. O vestibular para os novos estudantes inicia amanhã. Vamos acompanhar. A Uninasal Teresina já vem, ao longo dos últimos anos, formando e colocando no mercado de trabalho profissionais nas mais diversas áreas. E é por isso que a Uninasal Teresina abre as inscrições para o vestibular de medicina, com início ainda no segundo semestre de 2024. As inscrições vão até a meia-noite do dia de hoje, amanhã de 8 ao meio-dia, a aplicação do certame, da prova. E os interessados devem ir na nossa link page da Uninasal e fazer as suas inscrições. São 60 vagas, 30 destinadas às notas do Enem, via ingresso Enem e 30 para o vestibular tradicional. Um curso da área de saúde que segue a marca registrada da Uninasal. O diferencial do curso de medicina da Uninasal é a estrutura física da instituição, laboratórios que vamos utilizar uma alta tecnologia, que já foi apresentada para os avaliadores do Ministério da Educação, a inserção no campo prático desde o primeiro período do curso, corpo docente qualificado, bem selecionado. Então a gente acredita que dessa forma vamos manter essa bonita tradição da cidade de Teresina em ser polo de educação e saúde, a capital do estado do Piauí. Laboratórios modernos, professores, qualificados e aulas práticas são alguns dos diferenciais do curso de medicina aqui da Uninasal Teresina. Um curso que segue todas as diretrizes e normas estabelecidas pelos cursos de medicina de todo o país. O curso de medicina, segundo preconiza as diretrizes curriculares nacionais, funciona em tempo integral, então o estudante interessado em fazer esse curso, ele tem que estar ciente de disponibilidade total para fazer o curso. Para mais informações, as inscrições devem ser realizadas através do site vestibularmedicina.uninasal.edu.br. Legenda por Sônia Ruberti